A samba é dança, música e alegria, meu coração vai a mil, hoje eu vou te levar a viajar e festejar pelo Brasil. Voltando o mês para o carnaval agora não tem mais tempo. Ensaios a todo vapor para a escola de samba fazer bonito na avenida. E a bateria do mestre Zaros vem mostrando nos ensaios que o sol maior vai levantar o público nas arquibancadas. Pode ver que a bateria está grande, está quase vindo todo mundo e pretendo colocar 120 ritmistas, para a gente conseguir 2x10. Vamos botar uma bateria grande e de qualidade na avenida. As beldades que acompanharam mais uma vez a bateria também marcam presença no ensaio. É preciso estar com a letra na ponta da língua e o samba na ponta dos pés para representar a escola do coração. Já faz 6 anos que eu desfilo na frente da bateria, mas aqui na caçamba é o meu quarto ano. Já faz parte da família, para mim já é, eu sou da casa e é o quarto ano e se Deus quiser eu pretendo vir muito ainda. Este ano a escola de samba caçamba vai contar na avenida a beleza e as tradições das festas populares brasileiras. Uma verdadeira viagem pelas regiões do Brasil e se você quer fazer parte desta festa, ainda há tempo. Quem quiser desfilar na caçamba é só comparecer de terça, quinta, sexta ou domingo e procurar pela gente aqui que nós estamos fazendo as inscrições. Cheguei ao norte pelas águas do Criu Mar, naveguei na Vitória Ré, já conheci o feitiço do Pajé, me apaixonei pela Cunha Poranga, Parintis, é caprichoso, garantido é...